Música Tá preso em jaulas, a correntado, sem decisão Sem ação, vou sofrendo Ai, 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 ai Que situação Me encontrou Sem paixão A compra de Deus, ó Senhor Que me encarei a minha vida E claro A minha vida O amor que eu tenho Não me pertence Tudo fica nas ilusões Na solidão Tudo fica nas ilusões Nas minhas decepções Ai, 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 amor Do meu coração Ai, 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 a dor Do meu coração Ai, 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 a dor Do meu coração Ai, 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 ai A dor do meu coração